Olá, bem-vindos ao mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. Hoje teremos um webinário sobre fármacos no Brasil e eu vou pedir ao João Batista Calisto, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para a região sul, que coordene esse evento e apresente os nossos palestrantes. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer imensamente os nossos palestrantes de hoje. O professor Glaucio Oliva, ele é doutor em cristalografia de proteína pela Universidade de Londres, atualmente professor titular de física de São Carlos, na USP, foi diretor em 2010 e, posteriormente, presidente entre 2011 e 2015 do CNPq. O professor Aliezer Barreiro, ele é farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professor titular da UFRJ, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador 1A do CNPq, criou o Laboratório de Avaliação e Sintes de Substâncias Bioativas, da UFRJ, e foi idealizador da Escola de Verão em Química e Farmacêutica Medicinal. O professor, agora empresário, Jaime Rábio, ele é bioquímico pela Universidade Católica do Chile, onde ele nasceu, ele é PhD em Química Orgânica pela Washington University, de St. Louis, criou e hoje é presidente da empresa microbiológica, desde 1994. Ele teve participação importante no desenvolvimento de vários medicamentos antirretrovirais, inicialmente para o HIV e depois para outros retrovirais, incluindo a hepatite C. É uma equipe, como vocês podem ver, de pesquisadores de alto nível na área de química e medicamentos. A química medicinal no Brasil é muito recente. Quando eu cheguei do meu doutorado em 1978, era algo que poucos conheciam. A química medicinal no Brasil era incipiente mais do que isso, era quase que inexistente. Havia iniciativas aqui e ali e nem acolá havia mais. Então, é um trabalho que ainda está em construção, e, por isso, nós estamos muito interessados e envolvidos em conciliar uma forma de casamento entre disciplinas complementares e essenciais para a inovação em fármacos, que possam fomentar, e isso eu acho que a nossa pós-graduação ainda carece, nós não temos fomentado a criatividade. Eu acho que os nossos estudantes de pós-graduação, eles são muito eficientes no cumprimento de tarefas, eles são capazes de responder a certos desafios inovadores, questões complexas, mas eles carecem, na minha opinião, humilde de criatividade. Em geral, a indústria brasileira tem sido uma indústria de transplante tecnológico, onde não houve necessidade de se entregar ao risco de fazer um desenvolvimento e ao risco de fracassar. Ela se manteve no conforto do sucesso fundamentado em uma tecnologia disponível, e, através do pacote tecnológico, as melhorias dessa tecnologia, que viriam a manter em um certo conforto a manutenção dessa indústria. Isso funcionou muito bem durante a década de 60, 70, em que os ciclos tecnológicos eram muito curtos. O governo brasileiro, em seus diversos programas de tentativa de incentivar a indústria química brasileira, e, em particular, a indústria farmacêutica e farmacêutica, ela tem tentado sempre olhar o passado. Por exemplo, um programa bastante importante e que foi instituído nos últimos 10 anos, aproximadamente, que é o programa das PDPs, parcerias público-privadas no Ministério da Saúde, onde se tenta implantar no Brasil tecnologias de produtos já conhecidos, e representa exatamente o que eu quero dizer. É uma olhada no futuro pelo espelho retrovisor, como dizia Roberto Campos. Na universidade, e particularmente na área de produtos naturais, o foco é a observação à natureza. O foco no desenvolvimento da indústria farmacêutica é o atendimento a necessidades insatisfeitas. Então, aqui tem dois focos completamente diferentes, que eu acho que, se nós vamos utilizar ou tentar tirar vantagem do reservatório químico, que são a nossa biodiversidade, nós precisamos pensar quais necessidades insatisfeitas da sociedade poderiam ser atendidas pela biodiversidade e a riqueza presente nas nossas plantas. Produtos naturais são uma fonte importantíssima de inspiração para encontrar moléculas que são biologicamente ativas, e a razão é absolutamente simples. Quer dizer, nós temos aí 3 bilhões e meio de evolução da vida no nosso planeta, que é uma coevolução. Pensa numa planta. Uma árvore, ela não tem pernas para correr, como faz para se defender dos seus predadores, que são os fungos, as bactérias, as formigas, etc. Quer dizer, cada organismo, pela seleção natural, foi desenvolvendo vias biosintéticas para produzir uma proteção química. Quer dizer, então você olha para metabólitos secundários que você tem em qualquer micro-organismo, plantas, etc., e eles, em grande parte, têm a função de proteção, ou seja, de interagir com o seu predador para bloquear alguma via lá naquele predador. Então, veja, o grande problema que nós temos no fármaco, que é justamente domesticar, eu roubo essa palavra, me aproprio dessa palavra que o Eliezer frequentemente usa, uma molécula, porque, veja, ela tem que se ligar a um receptor, por exemplo, um receptor super específico, por exemplo, no vírus. Mas essa molécula, se um dia a gente arrumar um remédio, ela vai ter que ser tomada, passar pelo estômago, entrar em circulação, não grudar em outras proteínas, ter um balanço delicado de lipossolubilidade que permite que ela atravesse membranas, mas, ao mesmo tempo, não é insolúvel, porque ela tem que estar viajando pelo sangue, ou pela seiva da planta, ou estar dentro do citoplasma sem se precipitar. Então, são moléculas que tiveram que, pela seleção natural, encontrar esse nicho delicado, que é uma molécula que seja capaz de viajar pela biofase aonde ela foi criada para tal. Isso é uma das coisas que mais dá dificuldade para a indústria farmacêutica. A gente achar moléculas, as moléculas caem nos estudos clínicos frequentemente por falhas em farmacocinética ou por efeitos colaterais, coisas que produtos naturais já evoluíram no sentido de encontrar o alvo certo. Qual é a dificuldade? Achar essas moléculas. E, segundo, são moléculas que frequentemente se apresentam em baixas quantidades. É aí que entra a química sintética que pode, inspirando-se nas moléculas que são altamente ativas, desenvolver moléculas parecidas, às vezes idênticas, sintéticas, mas que possam ser utilizadas do ponto de vista farmacêutico. É evidente que nós temos que construir uma cultura de preservação e não uma cultura que predomina hoje, que é a do predador. E somos muito mais usuários da nossa diversidade, de forma predatória, do que nós somos capazes de organizar a nossa diversidade biológica de forma racional e sustentável. Isso eu não vejo como sendo uma única alternativa. Qualquer alternativa única e exclusiva atrofia o desenvolvimento de um espaço maior da inteligência. Portanto, eu sou partidário de que nós temos espaço para construir isso, com certeza, e temos espaço, e é o momento de fazê-lo, em que a indústria farmacêutica brasileira começa a despertar para a inovação radical. Já existem iniciativas que mostram, de forma bastante evidente, que algumas das nossas principais empresas farmacêuticas se deram conta que a economia do genérico e do similar está se esgotando e que, portanto, é a hora de correr riscos. Até há algum tempo atrás, talvez 10, 15 anos atrás, dizia-se, com muita propriedade, que as grandes companhias multinacionais nos interessavam por problemas de doenças tropicais. Agora estamos vendo que a globalização não é apenas econômica, mas nós também estamos vendo a globalização das ameaças na saúde. E estamos vendo que, de onde é que vêm as grandes reações? A grande reação vem da mesma indústria que não se dedicou a investigar as nossas doenças, mas são doenças que estão chegando aos Estados Unidos. Por exemplo, o dengue. O dengue já chegou na parte sul dos Estados Unidos. Então, o que isso significa, na minha opinião, é que a gente, para desenvolver uma indústria farmacêutica, nós precisamos trabalhar no território do desconhecido e olhar o futuro, tentando encurtar o tempo para chegar no futuro, mas sabendo que o treinamento depende de um processo longo de formação de pessoas e do entendimento do que significa desenvolver um produto para uma determinada situação. Ou a gente está preparado para doenças emergentes e epidêmicas, ou a gente vai continuar tendo, eventualmente, no futuro, situações como essa, em que a gente se encontra diante de uma pandemia no qual eu não tenho nenhum recurso terapêutico e não tinha nenhuma vacina. Acho que ainda não temos, embora os russos, hoje pela manhã, disseram que tem. ou a gente prossegue na busca incessante por novos fármacos, e acho que o exemplo HIV é muito interessante. Quer dizer, você já trabalha com antirretrovirais há algumas décadas, achou o primeiro inimidor de protease e podia achar que está com o problema resolvido. uma resistência em vírus, bactérias, fungos, é um problema gravíssimo. Então, por mais que a gente aposte na possibilidade de se ter uma vacina, as vacinas não são com 100% de proteção, as vacinas não são eternamente utilizadas, vacinas, você tem uma reação grande ao uso de vacinas e essa é uma doença particularmente muito perigosa e a gente está vendo aí pelas 103 mil mortes quase que a gente tem hoje aqui no Brasil e o número absurdo de mortes e casos do mundo. Então, uma pessoa que pegue, ainda que tenha uma vacina disponível, ela vai precisar de tratamento. Então, é fundamental a gente ter recursos terapêuticos antivirais específicos para coronavírus. Nós não temos nenhum. Se tivéssemos feito isso em 2003, quando tivemos SARS, 2009, quando tivemos MERS, a gente talvez tivesse hoje ferramentas terapêuticas melhores e até vacinas. Por que não fez vacina naquela época para coronavírus? Ah, porque só teve 9 mil casos. Então, é isso que se chama estar preparado. Nós precisamos estar preparados para pandemias porque essa é uma luta sem fim contra micro-organismos infecciosos. Mutações vão continuar acontecendo e nós vamos precisar continuar lutando. e nós vamos